Música Foi de fato fake news, não é? Algo que todos nós tivemos que enfrentar, novidade também para nós no Brasil nessas eleições, mas o Tribunal Superior Eleitoral, em um trabalho articulado, em um trabalho conjunto com as demais instituições, soube dar à sociedade brasileira as respostas esperadas, não é? É, combatemos a desinformação pela informação correta e adequada. Contamos com absoluta certeza, com o trabalho incansável de toda a imprensa brasileira, e aqui eu quero fazer esse registro. A imprensa e o trabalho de todos os senhores foi determinante para que a informação fosse passada com segurança, com seriedade, para toda a população brasileira. A imprensa percorreu o mesmo caminho nosso, o de aferir a confiabilidade, o de aferir a credibilidade da informação. Tudo isso para que o povo brasileiro pudesse ter a ciência plena do que é verdadeiro e do que é falso. Com isso conseguimos com absoluta certeza, estamos entrando aí no desfecho desse processo eleitoral, que muito deve orgulhar a todos nós brasileiros. A mensagem que deve ficar para todos nós é que as instituições de Estado, através de um trabalho unido, conjunto, articulado, soube sim apresentar para o mundo uma democracia forte. É exatamente isso que nós estamos vivenciando no Brasil, uma democracia forte. Com isso nós só podemos parabenizar a todas as instituições que se envolveram, mas em especial o comando da ministra-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, que incansavelmente realizou reuniões diárias todas as noites com todos nós para que pudéssemos juntos trabalharmos para garantir que o dia de hoje pudéssemos ir às urnas, pudéssemos votar com absoluta tranquilidade. Vivemos hoje um dia de paz, não é? Estamos exercendo o nosso direito de voto em absoluto ambiente de paz. Tudo isso a demonstrar que estamos também colhendo os frutos desse trabalho conjunto e articulado entre as instituições. Parabéns a toda a sociedade brasileira, parabéns a toda a nação brasileira, parabéns a cada cidadão eleitor que exerceu o seu direito a voto. Muito obrigada a todos.